Dá um a zero. Dois você. E tu ganhou um, perdendo um sem levanta. É. Agora com essa, dois a zero. Ai, ai. Agora eu tô ganhando. Caramba. Tô ganhando de mim. Dois a zero pra 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 mim. Ô, caramba. Mas tá bom. Tá pior aí. Acho que eu tava trocando a peça. Tava em cima e me enganou. Me enganou, senhor. O que é isso? O que é isso? Eu vou fazer o jogo de sessão. Obrigado. Eu não vou fazer o jogo de sessão. Pera aí. Também me enganou de jogo de sessão. Quer pegar isso? Não, amor, que é o jogo de sessão. É bom pra você? Prova que é bom pra você. 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 Prova que o jogo é bom pra você. Só se você me der duas peças. Ele é doido. Não vou rolar. Agora eu vou. Lança obrigado. Lança obrigado. Eu vou. Ah vai, compadre. Você vai ver como você vai. Olha lá, você vai. Eu vou. Você vai comigo. Eu vou. Deixa eu ver. Olha o peão que tem lá. Como que você quer? Eu dei seu otário. Eu dei seu otário. Deu nada. Cala a boca. Deixa eu tomar um otário. Conta. Eu dei seu cor no barulho.